Nessa próxima canção, a gente dedica a todos vocês que moram aqui em São Paulo Assim como a gente falou, São Paulo é o best rock'n'roll Não é Brasília, não é a Blitz, nem o Legião, cara O rock'n'roll nasceu aqui nessa porra São Paulo tirei da velha história A projeção do caô na mesa de outra hora Pra que sair daqui, se quem sai agora? Eu vou pra noite, desprez às seis horas Não, não Vamos se ver agora Não, 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 não É primeiro que o rock'n'roll Pega a projeção do caô na mesa de outra hora Tinta-se na tinta Tinta-se na tinta Tinta-se na tinta Tinta-se na tinta E pute a place de você Até a próxima Tinta-se na tinta Tem-se na tinta Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.